Pessoal, então esse é o fim da Comic Con pra mim. Eu queria resumir pra vocês todos esses dias de evento, porque foi uma experiência muito foda mesmo. Eu queria falar como é que foi, eu queria passar dicas pra você que pretende vir, porque sim, é totalmente viável vir pra Comic Con. E eu tive uma experiência muito legal e realmente valeu muito a pena. Mas eu tive um choque de começo, você precisa entender qual o conceito da feira, ela tem um conceito que a gente não tá muito acostumado. Depende muito do estilo do público, do que você quer, o que você vai encontrar. Então eu vou fazer nesse vídeo aqui um mega blaster resumo de tudo que eu passei, todos os estandes que eu vi, tudo que eu achei de ponto positivo, negativo, a mais pura verdade. Vocês sabem que eu não preciso mentir pra vocês, eu vou lançar tudo que eu achei do evento aqui agora. Vamos começar então falando de estandes. Sim, a gente teve alguns estandes muito legais aqui. Eu acho que o grande destaque aqui da feira é o do Walking Dead. O do Walking Dead não é à toa que ele é um destaque, ele é uma experiência. Você interage com os zumbis da própria série, tem os bonecos de cera recriando aquela cena do Link, que é uma cena muito foda. Então a experiência Walking Dead é realmente a mais incrível da feira. Eu critei cada segundo dia ali, foi muito rápido, uma puta fila, muito difícil de pegar, mas foi muito legal. Bom, também, senhoras e senhores, agora é nossa vez, a minha câmera está aqui pronta pra tirar a falsinha da Giovana. Se liga, a perfeição, o Daryl. A cara da Meg, doente. Liga. A experiência da Walking Dead também foi muito boa, o melhor é que ela não tinha fila, tinha uns zumbis, um avião. Eu acho que foi até um pouco mais assustador do que a experiência da Walking Dead, foi muito bacana. Mas é menos investimento, a gente sabe que se liga, o Walking Dead é uma série secundária, enquanto o Walking Dead é a série principal. Então a experiência ali é mais curtinha, mas também é muito bacana. A Nickelodeon está aqui, o que é muito bacana de ver, a interação que a galera tem com a Nickelodeon, seja pelos programas antigos ou pelos novos, as crianças gostam muito e os adultos também. O stand era bem bonito, era bem colorido, então foi um stage também que chamou bastante atenção durante toda a feira. O stand Star Wars, eu tenho pontos positivos e negativos pra falar. Ele é um dos maiores da feira e quando você chega tem um baita impacto. Mas o stand em si não tem nada, ele tem alguns figurinos que eles utilizaram no próprio filme, então são os figurinos originais. Porém o stand não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma atividade, a não ser comprar. Ele é um stand de lojas oficiais do Star Wars. Então você tem lâmpada, você tem roupa, eu gastei uma grana, eu comprei bolsa, eu comprei carteira, eu comprei muita coisa de jovem também. Então assim, é um stand muito foda o stand Star Wars e muito grande, mas o stand não tem experiência nenhuma. Ele é muito bom pra você que quer gastar, você que quer fazer compras, o stand Star Wars é muito foda. A gente tá aqui nesse momento no Artist Valley, né, que é aquele pico dos artistas mesmo. Eu acho que a alma da Comic Con tá aqui, apesar de ser o pico mais vazio, tem muito artista incrível, na nossa Comic Con do Brasil também tem. Então é sempre um ponto que você que curte quadrinho, você que curte arte, você que quer um quadro, você que quer um desenho, esse é o lugar pra achar aqui na Comic Con São Diego. É muito bacana, assim como é na do Brasil também, que é um ponto que eu gosto pra caramba. Sobre videogame, a gente tem um stand da Xbox aqui, eles tão com o Gears of War, tem uma experiência, dá pra jogar. É um cantinho bem pequenininho da feira, mas acho que é o melhor stand de videogame da feira, porque traz um jogo que a gente ainda não tem acesso. Então realmente foi uma coisa bem bacana, que a Microsoft trouxe pra cá. Mas tem também a Capcom, ela trouxe a mansão que tinha na E3 do Resident Evil, eles trouxeram pra cá, ela tá um pouco menor, mas a experiência VR e tudo aquilo ainda tá aqui nessa versão reduzida, muito bacana também. A Square tá aqui com os Final Fantasy e a Square tem uma experiência lá fora. Eu quando tô gravando esse vídeo ainda não fiz, eu vou ver se eu acho ela, vou ver se tá bacana pra entrar, vai ser escalada na neve do Tomb Raider, tem algumas coisas. Aqui eles colocaram alguns videogames e algumas máquinas com alguns jogos da Square e alguns destaques sobre Final Fantasy, até porque Final Fantasy pega muito também o público dos comics, né? Então esse público dos quadrinhos, de histórias, de animações, o Final Fantasy trouxe não só o jogo, mas também esse monte de coisa pra aqui pra feira, que é mais a cara do público. A Blizzard tá aqui com a lojinha deles, então se você quer coisa da Blizzard, não tem a chance de ir pra BlizzCon, mas tem a chance de vir pra Comic Con, vale a pena. Tem todos os produtos que tinham na BlizzCon, tem um pouco menos, acho que não tem os maiores, tipo Edredons e tal, mas tem muita coisa, é um outro canto, tá muito maneiro. Tinha uma estátua do Reaper, brother. Tem uma estátua do Reaper muito foda, e se der certo, a gente vai conseguir escolar essa estátua pra gente na BlizzCon. Por enquanto aqui eles tão só mostrando, eles não tavam vendendo, mas eu já estou aguado pra ter ela na minha mãe. Tipo aquela da Tracer que eu tenho lá em casa, só que é do Reaper. Mano, muito foda, eu babei horrores. Warner trouxe Supergirls, Originals, e eles montaram toda a parte de Batman vs Superman que tá lá fora. Eles também trouxeram os artistas pra autografar as coisas aqui, é impossível chegar perto, mas é muito legal as empresas trouxerem as frases pra cá. Uma das coisas mais legais aqui da Comic Con, é a parada que eles colocam na cidade, eles montam tudo ao redor da cidade pra ela ficar mega imersiva. Então como vocês vão poder ver aqui do meu lado, a gente tem a estátua do False God. Deixa eu filmar ela aqui melhor em detalhes. Cara, era igualzinha do filme, e à noite eles ligam luzes que mostram escrito no peito dele, False God com luz negra. Tem o Batmóvel e tem a análise dele por trás, né? É muito animal, é tamanho real também, o que é muito louco. A HBO trouxe o Game of Thrones lá fora da pera, também não é aqui dentro, e aqui dentro eles fizeram um painel muito grande, os painéis vocês encontram notícias, eu não vou falar sobre painéis aqui, até porque eu não tive a experiência de viver o painel, se noticiar painel não faz sentido, porque eu tô falando da feira, se noticiar painel você tem que ler ensaios e fazer notícias. Eles fizeram um painel de Game of Thrones aqui, lançaram traders, mas é aí. Vou começar por onde? Cara, que foda, olha esse Hall of Faces. Mano, é todo ambientalizado, olha o Hall of Faces, quer fotos, meu amor? Eu tô filmando, vou filmar depois de foto, acho que tem 15 minutos só. Então beleza, a gente tem muito tempo, aqui é o Hall of Faces, aqui a gente tem a foto impressa, eu não sei, a foto pica, por aqui tem, ok, então cá estou eu, no Hall of Faces é uma foto minha, é o hall das caras, né? E aqui temos roupas, jovem, sim, as roupas do Game of Thrones, olha que foda, e aqui está o trono, mano, a gente vai tirar foto do trono, esse é o real trono, porque sempre tem os tronos fakezão, que são muito legais, esse é o for real, o da HBO, eu não creio nisso, vai ser muito legal, vamos descer. Então agora a gente vai ver o futuro nas chamas, sim, o Deus do Fogo vai conversar com a gente, vamos ver como é que é essa experiência muito louca. Falando sobre a feira num geral, primeiro de tudo a organização, a organização é um exemplo muito foda de como se fazer, é realmente a maneira séria de se fazer, é muita gente, é muito staff, tem alguns problemas para lidar com a imprensa ainda, eu acho que eles não entendem muito a parada de como a imprensa funciona, então acaba que você entra com uma credencial por um portão do lado, mas entra nas mesmas filas, e aí tem um que te dá uma informação, outro que te dá outra, mas com relação à organização, é realmente muito funcional, você vê um grande fluxo de pessoas conseguindo interagir muito bem, conseguindo se movimentar, conseguindo parar, você não pode parar nesses corredores que a gente está aqui agora, esse está tranquilo, então tudo bem, mas nos corredores ali no meio você não para, tem segurança o tempo inteiro te empurrando para frente, porque o funcionamento da feira tem que ser fluído, no fundo ficam as filas encostadas nas paredes, e os caras ficam organizando essas filas, e aí a hora que eles puxam para o estande, é quando falta, sei lá, 15 minutinhos para você participar do processo, então com relação ao fluxo, a organização é realmente muito legal, funciona muito bem, não é tão bem sinalizado, e as pessoas confundem um pouco com as informações, mas de maneira geral a coisa flui muito bem, é muito rápido, muito prático, credencial é muito tranquilo de se pegar, o sistema de credenciamento é muito tranquilo, então tudo isso funciona muito bem. Olha, sobre a feira eu vou ser honesta, eu esperava um pouco mais de maneira geral, quando eu cheguei eu me frustrei um pouco, principalmente por quê? Por causa do tipo de público que vem, se você quiser viver experiências, não tem uma variedade entre as experiências, como eu falei aqui, experiências mesmo que eu tenho em Walking Dead, tá ligado? Eu tenho algumas pouquíssimas experiências aqui dentro, lá fora você tem experiências legais, como foi com o Esquadrão Suicida, e como foi com o Game of Thrones, sem saber mais alguns outros estandes que eu acabei não pegando, por quê? Porque tem muita fila de experiências, porque são poucas, né? A grande pegada aqui dessa feira, e aí eu acho que é a hora que o público tem que se achar, antes de vir para uma Comic Con, é que a Comic Con, ela não é necessariamente focada para você que não quer vir e não gastar muito dinheiro nela, sabe? Ela é muito focada em venda. Todo mundo, obviamente, vai falar para não comparar, não se compara, E3 e Comic Con, mas a grande pegada da E3 é o fato de que eles não podem vender nada lá dentro. Então, o que as empresas querem numa E3 é publicidade, é divulgação, é que mais pessoas conheçam os seus jogos e mais pessoas tenham aquela experiência. Inclusive, dentro da E3 você não pode vender. Aqui na Comic Con, a impressão que passa é que eles realmente tentam recuperar o dinheiro, como se fosse uma espécie de investimento, ou coisa do tipo. Os produtos viralizam, os produtos se repassam, as pessoas já conhecem a série, quer dizer, quem não conhece Star Wars? Então, você não precisa vir aqui e ter uma divulgação do filme de Star Wars. Então, eles vêm para cá, eles alugam esses grandes espaços, colocam um monte de loja, Então, o consumo aqui dentro é muito incessante. Faltam experiências, que é aquilo que a gente vê nos eventos, por exemplo, no Brasil, nos eventos de games. A nossa própria Comic Con, ela tem muito mais experiências do que a Comic Con daqui. A Comic Con daqui, realmente, ela é muito focada em compra e venda de produtos. Isso dá uma diferença muito marcante para a gente que costuma em eventos no Brasil, para a gente que costuma em qualquer tipo de evento onde você vive as paradas. Uma coisa muito legal é o que se cria ao redor da Comic Con. A Comic Con em si, é vendas, é compras. Mas ao redor é muito bacana. Então, você está em uma fila do Game of Thrones, passa o pessoal da Red Bull distribuindo latinhas de Red Bull, passam comer centros da região entregando lanches, porque, sim, as pessoas que estão ao redor aproveitam desse público nerd, com dinheiro, com vontade, para vender. Então, você vive muitas experiências muito legais ao redor da Comic Con. Então, a Comic Con, ela vai muito além do pavilhão, ela vai muito além dos stands. Ela tem toda essa parte de fora. O público que vem para a Comic Con é incrível. As pessoas se ajudam. Se uma pessoa cai, todo mundo para para ajudar esse cara a levantar. Se você está perdido, alguém vem e vai te dar informação. As pessoas conversam. As pessoas são simpáticas. Eles brincam. Os cosplays adoram tirar foto. Então, esse tipo de coisa, transforma assim a Comic Con como um evento único e mágico. Quando você vem na Comic Con, a sua vontade é sempre de voltar na Comic Con. Isso é muito louco. Eu não vejo a hora do próximo Comic Con chegar para que eu viva novas experiências, para que eu conheça novas pessoas e para que eu tenha novas maneiras de conhecer mais. Obviamente, eu que sou um fanático por consumir essas coisas, seja arte, seja personagens, bonecos, action figures, carteira, bolsa, blusa, roupa, tudo. A minha vontade como consumidor é muito atendida aqui dentro do evento e a minha vontade como nerd é muito atendida pelo externo, por tudo que existe ao redor, pela interação, pelas pessoas se unirem em nome dessa paixão pela cultura geek. E eu achei isso realmente muito foda da Comic Con. Então, toda essa imersão foi muito mágica, sabe? Você vê o pai levantando a criança no homem e ele vê uma estátua do super-homem gigante. É a típica coisa que eu sempre sonhei na minha vida e isso realmente acontece aqui. As pessoas na cidade convertam. A gente foi no Router, de uma garçonete do Router que perguntou pra gente se eles estavam na Comic Con e falou que adorava isso e adorava o público e adorava no que a cidade se transformava. Então, eu realmente fiquei muito feliz de estar aqui, de viver essa experiência. Eu não vejo a hora de estar aqui ano que vem. Eu vou mudar muita coisa porque eu cometi muitos erros, eu bati muita cara aqui no começo. Mas eu estive a ajuda do Jovem Nerd e do Azaghal que me deram várias dicas. Rodrigo, Ricardo e Piolovo também. Os caras são muito sangue bons, me ajudaram pra caramba. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento pra esses quatro que são pessoas fenomenais, que sempre foram meus ídolos e que estavam me dando dicas de como aproveitar melhor a Comic Con. Então, isso foi muito mágico. E, óbvio, que eu queria agradecer vocês porque vocês me proporcionam esse tipo de experiência. Foi mágico, foi incrível, foi difícil, foi cansativo. Foi dez vezes mais difícil do que gravar a E3. Vocês não fazem ideia, mas foi muito foda. Eu espero de verdade que ano que vem eu esteja de volta. Eu espero também trazer a Comic Con de Nova York. E, mais uma vez, obrigado, galera. Obrigado pelo apoio. Eu só preciso falar também, esse é um insert que está quase aqui por fora, mas eu preciso falar de como foi importante o Pokémon GO aqui. O Pokémon GO, todo mundo joga, todo mundo pretende. Quando você captura um Charizard, as pessoas ao redor te parabenizam. Quer dizer, isso é muito insano, sabe? O Pokémon GO, ele veio pra juntar todas as tribos nerds, sejam os mais novos, os mais velhos, por um objetivo só que é se tornar um mestre Pokémon. E isso também, o universo do Pokémon GO, se encaixou muito bem aqui na Comic Con. E é isso aí, manos. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Eu espero conseguir trazer mais e mais coberturas. Se algum dia vocês verem na Comic Con, me mandem. eu tenho dicas sempre pra dar. Se vocês tiverem dúvidas sobre como as coisas funcionam aqui, também mandem nos comentários. Eu vou tentando fazer vídeos, etc. Mas de verdade, é uma experiência muito foda pra você que é nerd. Muito obrigado por terem feito isso possível pra mim. Ano que vem estamos aqui de novo. Valeu, molecada. É nóis, até a próxima. E fui.